Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal. Depois de trazer esse modelinho na fita de cetim, vim agora com essa outra proposta trazendo na fita estampada que ficou a cara do inverno. Eu espero que vocês gostem de mais essa ideia e é bom que vocês podem ver que ele fica lindo em qualquer fita. E nesse de hoje eu estou utilizando uma fita só. Ficou mais econômico ainda. Eu utilizei um pedaço da fita número 9 medindo 38 cm. Em um lado da fita eu marquei 12 cm. E do outro lado eu marco 14 cm. Nesse outro laço eu utilizei a cola de silicone. Mas agora eu vou usar a fita dupla face. Ela é bem mais fácil de manusear que seca já na hora. A cola de silicone você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, colocar pouca quantidade pra não manchar a sua fita. Certo? Veja só a facilidade. Você simplesmente leva a ponta até aonde você marcou os 14 cm. Posiciona, prega ali direitinho. Da mesma forma vai fazer do outro lado. Leve a ponta até aonde você marcou os 12 cm. Simples demais, não é? Mamão com açúcar. Gente, qualquer iniciante consegue fazer esse laço. Agora é só colocar uma sobre a outra aí, ó, onde foi as partes coladas, como se fosse formar um gravatinha. Só que assim meio enviesado, tá? Vai ficar meio na diagonal. E nessa parte lateral você vai deixar um centímetro. Ajustou direitinho, confere se tem um centímetro. Pode colocar aí uns bicos de pato pra segurar tudo e ficar mais fácil pra você manusear o laço. Olha só como é que fica a dobradura. E agora nós vamos alinhavar com seis pontos. Agora é só puxar o franzido. Olha como os gominhos já saem certinhos. Eu gosto de voltar com a agulha e linha no meio do laço. Mas se você gosta de fazer aquelas voltinhas por fora, continue fazendo aí do seu jeito, tá bom? E se você quiser um laço mais estruturado, use fita dupla. A não ser que a fita já seja bem grossa, aí não tem essa necessidade, certo? Olha só como é que ele sai perfeito, certinho, não precisa fazer mais nada. Na hora de colocar o bico de pato, você olha a posição que você mais prefere. Eu prefiro deixar essa ponta menor pra baixo, mas aí você faça do seu gosto. O bico de pato que eu estou utilizando é o de cinco centímetros e meio. Caso for usar a presilha, pode ser a de seis ou oito centímetros. Pro acabamento, eu estou utilizando o meio retorcido. Estou usando um pedacinho da fita número nove, medindo cinco e meio centímetros. Esse meio é só dobrar, é o contrário. Uma parte pra baixo, outra pra cima. Forma ali como se fosse um S e sela no isqueiro ou na maquininha. Pra colocar no laço, eu gosto de primeiro posicionar em cima do laço, pra aquele meio enrugadinho ficar bem centralizado em cima do laço. Se você começa colando da parte de trás e depois ajeita o outro lado, corre o risco daquele enrugadinho não ficar bem centralizado na frente. Eu achei que ele ficou perfeito nessa fita. Vou aproveitar e deixar aqui embaixo o link de todos os meus fornecedores. Vou deixar o link também desse outro de cetim, caso você não tenha visto, queira ver. E se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se fizer, não esqueça de me marcar lá no Instagram pra mim também ver o seu trabalho. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.